Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, senhora que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade E a Mega Sena acumulou aí, né pessoal, para o concurso Tormino 277 para 33 milhões Vai correr quarta-feira de 8, né, nós estamos um pouco atrasados aí, né, mas vai ser quarta-feira, né Dá tempo para fazer os jogos aí, né pessoal É isso aí, né pessoal, agradeço a todos que estão inscritos aí no nosso canal Você que não é inscrito aí, se gostar do nosso vídeo aí, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber notificações de vídeo e você vai virar o nosso canal Peço desculpa a todos aí, né, ter demorado muito para postar o vídeo aí, né Agora vamos falar nos acertos, né, do quadro da Mega Probabilidade, vamos lá Olá, esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade do concurso Tormino 276 O resultado foi 5, 15, 18, 27, 49 e 57 Nosso palpite não tocha nenhuma, né, mas nossa análise é que tocha 3 dezenas, né Tocha dezenas 15, 18 e 49 Então aí vem 3 dezenas aí, né pessoal Agora vamos para a tabela da visão Olá, essa aqui é a tabela da visão do concurso Tormino 276 O resultado foi 5, 15, 18, 27, 49 e 57 No palpite 6 eu tô achando aqui a dezena 5, né, nós pegamos aqui, né No palpite 6 vem a dezena 5 aqui Vai sempre ficar o que tá aí você escolhendo na tabela, né Se não quiser pegar o nosso palpite aqui O próximo tava mostrando a dezena 15, próximo do 0, né Se a dezena 51 é a 15 aí Trazendo o 5 também bem próximo, né Se não tava mostrando a dezena 18 Dezena 27 também tava mostrando aqui, né Tava pouco longe do 0 Por isso que tu não saiu umas longe do 0 Indicativo também 49 49 também não, tava muito perto Mas não, não tava mostrando 57 tá mostrando aqui próximo, né 57 Isso aí, né, pessoal Vamos pra tabela da cena Olá, essa aqui é a tabela da cena do concurso Tormino 276 O resultado foi 5, 15, 18, 27, 49 e 57 Nosso palpite 2 aqui tocha a dezena 49 Pegada ela aqui, né, pessoal 49 E palpite 3 tocha a 18 Pegada ela aqui próximo, né Do indicativo 0 Também tava mostrando aqui Mais aqui também, próximo 0 Então aí veio de uma dezena 18 e 49 Também tinha dezenas próximas aqui Sempre fica o que tá de você escolhendo também Se quiser pegar o nosso palpite aí, né Que próximo 0 tava mostrando aqui a 5, né Podia ser a 50, mas veio a 5 aí E a 15 também, né Podia ser a 51, mas... Podia ser a 15 também, né E veio a 15 aí Tava pensando que era a 51 Tinha colocado até a 51 Mas era a dezena 15 E veio a 5 aí também E a 18 tava mostrando aqui próximo 0, né Aqui também E a 27 27 não... Não tava mostrando a 27, né 27 tava muito distante aqui Do 2 49 tava mostrando aqui, né Também a 57 Não tava mostrando Tá aqui, mas tava investido, né Investido não conta, né Isso aí, né, pessoal Seja bem-vindo ao nosso canal aí, né Você que tá chegando agora, né Agora vamos pro concurso 2.277 Vamos lá ir pra 33 milhões Que foi quarta-feira Que é amanhã, né, pessoal Tô um pouco atrasado aí, né Mas peço desculpa a todos vocês, né Ter demorado pra postar o vídeo aí, né Isso aí, né Esse aqui é o quadro da mega probabilidade Concurso 2.277 Meu palpite aqui é o número 10 12 37 39 51 E 54 Nossa análise aqui pro coluna do palpite 5, né, pessoal Coluna 1 tá trazendo aqui a Dezena 21 31 31 E 51 É o nosso palpite pessoal Coluna 2 tá trazendo aqui o 12 Que é o nosso palpite pessoal 22 32 E 42 Coluna 3 tá trazendo aqui o 13 33 43 Coluna 4 tá trazendo o 14 24 34 44 E 54 Que é o nosso palpite pessoal Coluna 5 tá trazendo o 35 E o 45 Coluna 6 tá trazendo o 16 26 46 E 5 56 Coluna 7 tá trazendo o 7 37 Que é o nosso palpite pessoal 47 Coluna 8 tá trazendo o 8 28 38 48 58 58 Coluna 9 tá trazendo aqui o 9 29 39 Que é o nosso palpite pessoal E 59 Coluna 10 Que é o nosso palpite pessoal 30 E o 60 Escolha dezenas próximas do nosso palpite pessoal Do concurso que saiu anterior Próximo aqui do 5 Do 15 49 Dezena bem próxima 18 Vou sair Surgir dezena aqui Próximo E dezenas que estão atrasadas E dezenas que estão atrasadas Temos aí a dezena 21 22 45 E 54 Que é o que está no nosso palpite pessoal Dezena 60 Também está atrasada E umas dezenas que estão demorando a surgir aí Né pessoal Essa dezena 45 35 Sempre saia muito Agora está saindo pouco Está demorando a sair E ela está atrasada A 45 E a 45 Não vem A 35 Pode estar aí o 45 Começar o 45 E o 35 Pode estar surgindo algumas dezenas aí A 45 está atrasada Isso aí né pessoal Se você gostar do nosso vídeo Se inscreva aí Dê um like Ative o sininho Para as notificações de vídeo E seja bem-vindo ao nosso canal Vamos para a tabela da visão Essa aqui é a tabela da visão Do concurso 1277 Primeiro palpite Aqui da mesma dezena 38 Pegue ela aqui 37 Pegue ela aqui 12 Pegue ela aqui próximo 12 indicativo 51 Pegue ela aqui Bem próximo aqui Palpite 2 Pegue a 56 Aqui bem próximo né Está mostrando aqui mais embaixo né 34 Pegue ela aqui próximo do zero Mais embaixo Também está mostrando 31 Então eu peguei ela aqui E a 29 Eu peguei ela Pegue ela aqui também Bem próximo aqui do zero E o palpite 3 Pegue a 45 Próximo do indicativo Aqui também bem próximo aqui Mais embaixo E a dezena 9 Pegue ela aqui né Está mostrando aí mais duas vezes Embaixo também Dezena 16 Pegue ela aqui 23 A gente teve que pegar ela aqui em cima né Próximo do zero Também está mostrando aqui né Pelo meio E o palpite 4 Peguei a 52 Aqui 52 E a 39 39 Pegue ela aqui Bem próximo aqui do 29 Peguei a 39 E a dezena 26 Pegue ela aqui Se eu fizer aqui 2 com 6 aqui né Tu acha que pode estar sujando aí E a dezena 40 Então eu peguei ela aqui né Também aqui Diagonal E o palpite 5 Peguei a 28 aqui Próximo do zero 7 Peguei aqui Também está mostrando aqui E a 8 Peguei aqui né Dezena 30 Na minha opção A dezena 30 E a 60 E a 60 E a 60 Eu peguei ela aqui né 60 E o palpite 6 E a 58 Aqui Que também está mostrando aqui né As próximas do zero E a 3 Eu peguei ela aqui em cima né Dezena 30 Se não for uma 3 Pode ser uma 30 Até coloquei a 30 aqui no final, né? Dezena 30 é aqui. Se não for a 3, pode ser a dezena 30. Acostou aqui também, diagonal. Isso aí, né, pessoal? Se você não quiser pegar o nosso palpite aí, né? Elimina essa... Isso que eu peguei aqui, né? Pode vir em 1, 2, 3 aí no nosso palpite, né? Vem 1, vem 2, vem 3. Tem que conseguir vir em 4. Esse que eu posso agora ver aí, o curso de 276 aí, isso é uma, né? Se você quiser, elimina essa dezena e escolha aqui, fica o que tá de você escolher na tabela, né? É isso aí, né, pessoal? Agora vamos para a tabela da cena, vamos lá. Olá, isso aqui é a tabela da cena do concurso de 277. Nosso primeiro palpite aqui, né? Peguei a dezena 21 aqui. Próximo 0. Aqui também está mostrando a fileira aqui de 1 com 0. E próximo aqui tem um 2 embaixo, né? Pode ser a dezena 21. Aqui é a 21. Aqui embaixo também está mostrando a 21. Dezena 10. Peguei ela aqui, né? Também está mostrando aqui várias vezes no meio. Também. E a dezena 7. 7, peguei ela aqui. Dezena 7. Tem dois sete aqui. Acho que esse sete está muito quente aí para estar surgindo aí, né? Vou dar sete. Se não for o sete, pode ser a dezena 7, né? Se não for o sete, pode ser a dezena 7, né? Se não for o dezena 8, pode estar saindo o dezena 7 bem próximo, né? Eu não coloquei o dezena 7, coloquei o sétimo. Tem que ficar o que tá de você escolher na tabela. Se não quiser pegar o nosso palpite aí, né? O nosso palpite vem 1, vem 2, vem 3. Até agora, vem 3 dezenas dentro, né? E a dezena 12. Dezena 12, eu peguei ela aqui, né? Se for a 12, pode ser a 21, né? Como eu coloquei a 21 aqui. Isso é a 12 aí, né? Palpite 2, peguei a 20 aqui, né? Dezena 20. E dezena 31. Então eu peguei ela aqui, né? Vou me estar mostrando aqui a 31. Aqui também. Dezena 59. Desculpa, não. Peguei aqui. Pegando aqui, diagonal. Dezena 59. Dezena boa também, pra estar surgindo aí. E a 34. 34, peguei aqui, né? No 34. E palpite 3, peguei a 14. Aqui, né? Vem próximo aqui. É um indicativo, também tá mostrando aqui pelo meio. Também vem próximo do zero. E a 54. 54, eu peguei aqui. Estou bem, bem próximo do zero aqui. E a dezena 11. Está achando ela muito chamativa aqui, ó. A dezena 11, né? 11. Ó, mas pode estar vendo a dezena 10 aí, né? Ou a dezena 21. Coloquei a dezena 11 aí. E aqui a dezena 9, né? Coloquei a 9. Não peguei aqui. Não peguei aqui. Também tá mostrando aqui no canto. E fica o que tem de vocês com a tabela. Não quiser pegar o nosso palpite, né? Como eu falei agora, pô. Na tabela, temos a dezena 23 mostrando aqui, né? Dezena 43 aqui. 44. 24 mostrando também aqui, bem próximo. 58, né? 58 mostrando. Não tá no nosso palpite aí, não. Acho que é o que tá de vocês escolher aí, né? Dezena 8 também. Pode ser a 8, né? Tem dois, dois, três, um variado aqui. Dezena 8 aí, né? 30 aqui. Dezena 19 e o 49. 49 é a vez que eu estou mostrando, sabe? Dezena 19, né? Sabe o 49 pode estar repetindo aí, né? Tá trazendo essa dezena 19. Então os packs sempre saem juntos, né? Os concursos que saem juntos aí. Aqui pode ser a 45, né? Vamos colocar a 45. Se não for a 54, pode ser a... 54 tá aqui no nosso palpite 3, né? Pode ser a 45. Pode ser a dezena 32 mostrando aqui, ó. Se não for a 22, né? 22 tá atrasada. Se é a 42, tá mostrando aqui. Isso aí, né, pessoal? Agradeço tudo que chegou no nosso canal aí, né? Você que já é inscrito aí, sempre deixa uns comentários lá. Um forte abraço a todos, né? Agradeço tudo já inscrito, né? Você que está inscrito aí, se gostar do nosso vídeo aí, né, pessoal? Se inscreva aí, dê um like sem ativo, sininho para a explicação de vídeo e seja bem-vindo ao nosso canal. Dê um forte abraço a todos, né? E vou ficando por aqui. E valeu, pessoal!